Música 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 Estão se mutuando, se mortalizando, e se jantando Eu acabo lá, os cabelos demais, os cabelos das gigas que mexem com a gente Cuidado de você, vamos ontem, de repente, influenciam o Jair Quem quer morrer, e na cama morrer, se acorde morrendo na BCB Eu sinto um palazzo, da lado pra outro, e já tem diferente pra frente e pra trás Até que se vira pra poder se livrar do que influenciam o Jair Do ar, que o do barulai, ou brinca no bar, pelo canto vai Vai, vai, entusando, vai, sentiscando, vai, sai, cai, é no balanço A prisão da mel, volta lá pro morro, e me de socorro, morte nasceu Vamos, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Fazemos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas tem que se vira pra poder se livrar de influência do Jair Vai, maninho! Vai, gente, olha galera! Viu, galera? Viu, galera? Que pareça não vai entreio sempre. Que o ronai, tu dói, meu pão né o sul. Tô em seu papel, Eu tô olhando pro morro, E pejinho do fogo. O dinasil, Pelo céu no céu, Pelo céu no céu em cima, Seu céu no sábado nos azeite pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar E o que vai ser atratante ai . . Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.